Eu gosto de me molhar muito, algumas vezes, eles me molharam por me molhar me molhar Eu gosto de me molhar ou, muitas vezes às vezes um... Desculpa, Jess Quando eles ficam um pouco mais ou menos Acabou Descassa, Jess Tá aí prendido, exatamente, perdão Gosta do meu pau e os ovos Ai, Jess, imagina, perdão Eu tô ficando